Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Ana K, pra vocês e com vocês! E, galerinha, o vídeo de hoje vai ser tentando sair do tédio. Sim, gente, estou aqui em casa, entendeu? Eu tô num tédio aqui, meu Deus! O vídeo de hoje eu vou tentar mostrar pra vocês eu fazendo alguma coisa pra me tirar do tédio. Mas antes de começar o vídeo, você que não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela. Gente, eu tava dormindo aqui porque eu vou mostrar pra vocês como que tá o dia hoje. O dia hoje não tá, assim, muito agradável. Por isso que eu até tirei um cochilo, eu precisava, né, nesse tempinho, gente. Tirar um cochilo é muito bom. Só pra vocês... Ah, também, gente, eu acabei de lembrar. Ó, atualizações sobre o nosso quarto, né, que a gente tá decorando. A gente colocou a cortina. Só que a gente vai trocar porque essa não é a cortina certa. Então só foi por enquanto mesmo. E... Eita! Também a gente colocou esses espelhos aqui, ó. A gente colocou o dourado, que a gente comprou na Veste Casa. E o prata. Um menor, assim, né, de altura. E o outro lá, mais em cima. Agora eu vou mostrar pra vocês, abrir aqui. Olha o tempo de hoje. Tá nublado o céu de tão frio que tá. E assim... Tava chovendo agora, gente. Gente, bora lá, né, começar a sair do tédio. É pra começar, eu acho que eu vou começar comendo, gente. Acho que agora eu vou fazer um lanchinho da tarde pra eu comer. É isso, gente. Bora lá fazer meu lanchinho da tarde. Cheguei aqui na cozinha, gente. E eu já sei o que eu vou fazer pra eu comer. Eu acho que eu vou fazer um leitinho quente. Um clube social. Esse é fit, tá, ó. Integral. Tá lá. Tchau, tchau. Gente, tá pronto. Vocês viram aí, né? Agora eu vou comer. Gente, eu tô pensando. E eu acho que eu vou comer assistindo alguma coisa, né? Vamos ligar aqui pra ver. Gente, ó. Aqui vou procurar alguma coisa. Eu tô afim de assistir série, né? Começar a assistir alguma série. Faz tempo que eu não assisto nenhuma série. Eu tô afim de assistir série. Só que eu não sei que série eu vou assistir. A última série que eu tava assistindo era essa aqui, gente. Polos Opostos. Sério, é muito boa essa série. Eu gostei. Gente, eu acho que eu vou assistir esse aqui, ó. Ana. Como que é? Ani. Ruiz. Sei lá o que. Eu acho que eu vou começar a assistir ele. Assistir o primeiro episódio aqui. E vou comer o meu lanchinho que tá aqui, ó. Gente, voltei. Já assisti já. Pessoal assistindo até a metade, eu acho. Porque é muito grande. Porque é muito grande. O episódio é uma hora. Então, assim, é muita coisa. E eu quero ainda fazer mais coisas hoje. Como agora, né? Que me deu vontade de jogar. Porque pra quem não sabe, eu jogo. Eu vou jogar no meu notebook. E eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o jogo que eu vou jogar agora. Sobre a série, o que eu achei dela. Eu gostei. Eu tô assistindo ainda, né? Eu gosto de um monte de coisa. Enfim, tô gostando muito de assistir. Vou jogar aqui, ó. The Sims que eu tenho instalado no meu notebook. Gente, entrei aqui. Eu vou explicar pra vocês, gente. Como que eu consegui o The Sims. Porque eu não paguei pra ter o The Sims. The Sims 4 é um jogo que você tem que pagar. Muito tempo que eu tenho o The Sims 4. Acho que foi em 2019. Que tinha um evento deles. E aí eles estavam dando o The Sims 4 pra todo mundo de graça naquele dia. Fiquei ligada, já fiquei sabendo disso. E aí já consegui abaixar o The Sims. Já consegui jogar pra minha conta de graça. Por isso que eu tenho o The Sims de graça. E eu jogo de graça. Enfim, gente. Aí foi assim que eu consegui, né? O The Sims. Enfim, pensando em fazer eu, gente. Fazer tipo eu no The Sims. Fazer isso. Não sei se vou conseguir, né? Se vou conseguir fazer igual a mim. Mas eu vou tentar. Até os traços eu vou colocar igual o meu, né? Então eu vou colocar a menina aqui. Então primeiramente eu vou colocar uma mulher parecida comigo, né? Coloquei aqui no modo adolescente, né? Achei essa menina aqui que é mais assim, né, gente? Parecidinha, mas ainda não tá parecida comigo. Antes de eu começar a fazer ela, gente, eu vou só fazendo isso daqui, ó. Escolher aspiração. Familiar. Categorias. Ai, eu gosto mais... Entre esses aqui, gente, eu gosto mais de música, assim, né? Traços. Eu sou... Acho genial, gente. Traços escolhidos. Uma jogada assim, sério, é muito legal. Agora é isso. Eu vou fazer o aqui. Eu já volto pra mostrar pra vocês. Vocês estão preparados pra ver como que eu fiquei, gente? Eu fiz uma menininha e já terminei completamente ela, adiantei umas coisinhas e agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Paran! Gente, olha como ela ficou, assim. Né? Não tá muito parecida? Não tá. Mas eu tentei fazer, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O rostinho dela fez parecido, ó. Sim, gente, eu tentei, tá? O corpo dela também eu tentei fazer um pouco parecido com o meu. Ó, que chiqueza! Gente, eu tô bonita, hein? Sim, eu, tá vendo? Vou deixar assim mesmo. É isso, ó. Eu queria já o meu jogo. Essa foi eu. Espero que vocês tenham gostado do que eu fiz. Um pouco de água aqui, gente. Beba uma água, gente, tá? Tô aqui já me hidratando. Como assim, gente? Olha o dia! Gente, é sério. São Paulo é doido. Meu Deus, gente, aí tava chovendo. E agora eu vou fazer uma maquiagem no meu rosto. Talvez eu vou gravar alguma coisa pro TikTok ou pro Instagram. Tem tempo que eu não faço uma maquiagem mais elaborada, sabe? Gente, tô aqui com vocês. Já tô com minha necessaire aqui, né? Com as minhas maquiagens. Vamos lá começar a fazer a maquiagem. Eu não vou lavar meu rosto e nem passar creme nem com o tour solar, porque eu já fiz isso, gente. Eu acho que pelo menos o primer eu vou passar. Vou passar uma base. Assim, gente, eu nunca passo base, é sério. Eu passo mais corretivo. Vou passar base. E é. Tão não vendo que vai dar. Passei, gente. Espalhar. Agora eu vou passar o corretivo. Vou espalhar. Aqui meu olho tá um pouquinho preto em cima, porque eu passei rímel. E aí eu tirei, gente. Ah, Renato, não vou... Meu Deus. Tá um pó translúcido. Vou pegar aqui uma paleta. Eu acho que eu vou usar esse roxo aqui, ó, gente. Esse roxo aqui, ó. Porque ele é um roxinho com brilho. É muito bonita essa cor, gente. Já senti que deu uma boa diferença já na minha maquiagem. Enfim, agora eu vou fazer a parte mais difícil que vai ser delineada, gente. Terminei, gente. Olha como ficou. Agora eu vou passar um rímel. Gente, pra finalizar, antes do batom, né, eu vou passar um contorno. Meu blush, gente, que não pode faltar. Na paleta eu uso esse daqui, ó. Esse e esse. Enfim, os dois. Dá um arzinho de blush. Esse daqui é mais forte. Vamos finalizar agora. E eu vou finalizar com batom, gente. O jeito que eu vou tentar fazer vai ser com o lápis branco. E olha aí. Tá muito estranho esse negócio aqui. Vou passar. Agora o gloss. Brilho labial. Olha, gente, a minha maquiagem como ficou. Eu amei. Ficou muito bonito. Eu tava tirando umas fotinhas agora. Sério, gente, eu saio linda. Gente, já terminei já de gravar. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Esse vídeo também foi como de inspiração aí pra vocês. Pra quando vocês também estiverem entediados. Vocês podem assistir o vídeo. Ou também vocês podem fazer as coisas que eu fiz. Fazer alguma coisa pra sair do tédio, né. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Fui! E... 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 Obrigado.